Olá, pessoal! Nesse vídeo, vamos resolver uma questão como revisão do assunto de função quadrática. E essa questão diz o seguinte. Dada a função f de x igual a menos 3, que multiplica x menos 5 ao quadrado, menos 4, por exemplo, determine os valores dos coeficientes A, B e C. Muito bem! Inicialmente, para que a gente determine os valores desses coeficientes, a gente vai precisar simplificar essa função da seguinte maneira. Vamos escrever ela aqui e vamos começar resolvendo esse produto notável. Para isso, eu vou repetir o menos 3, abrir o parênteses. E para resolver x menos 5 ao quadrado, se você refere em produto notável, você vai fazer assim. O quadrado do primeiro, o primeiro é o x. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x dá 2x, vezes 5 dá 10x. Mais o quadrado do segundo, o quadrado do segundo, o quadrado de 5 é 25. Beleza? Dúvidas como resolver produto notável? Se tiver dúvidas, pergunte aí nos comentários. A minha esposa é muito fera em produto notável, mas ela prefere resolver assim. x menos 5 ao quadrado, ela repete o x menos 5 duas vezes e faz a propriedade distributiva. x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 5 dá menos 5x, menos 5 vezes x também dá menos 5x. E menos 5 vezes menos 5 dá mais 25, ok? Porque menos por menos dá mais. E aí, esses dois do meio sempre dá para somar, ficando com x ao quadrado, menos 10x mais 25. Mesmo resultado que a gente obteve aqui direto, tá bom? Na sequência, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse menos 3 e multiplicar aqui de maneira distributiva. Menos 3 vezes x ao quadrado é só repetir. Menos 3 vezes menos 10x menos por menos dá mais. 3 vezes 10 dá 30 e repete o x. E menos 3 vezes 25 dá menos 75. Repete o menos 4, tá? O menos 4 não sofre a multiplicação, porque ele está fora do parênteses. E para finalizar essa parte aqui, basta a gente efetuar essa continha do menos 75 com o menos 4. Então, vou repetir o menos 3x quadrado, o mais 30x. E menos 75 menos 4 dá menos 79. Pronto. Agora, a gente pode afirmar que a é menos 3, b é 30 e c é menos 79. E aí, alguma dúvida nisso? Se tiver dúvidas, já sabe, né? Posta aí nos comentários. Se não tiver dúvidas, vamos seguir para a letra B. Na letra B, está pedindo que a gente determine os valores de x do vértice e y do vértice. Para isso, vamos usar essas fórmulas. x do vértice é menos b sobre 2a. E y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vamos lá. x do vértice vai ser menos da fórmula, o valor de b, que é 30. Então, vai ficar menos 30 sobre 2 vezes a. Quem é o valor de a? Menos 3. Então, coloco o parênteses para separar aqui o sinal de menos do sinal de vezes. E daí, ficamos com menos 30 sobre menos 6. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, concluímos que o x do vértice, 30 dividido por 6 dá 5, menos por menos dá mais. E aí, alguma dúvida no x do vértice? Não? Se tiver dúvidas, posta nos comentários, tá? Vamos ao y do vértice. Perceba que, primeiro, a gente vai precisar calcular delta. Tá bom? Sabe calcular delta? Lembra qual é a fórmula de delta? Vou escrevê-la aqui. E aí, vamos inicialmente calcular delta, tá? Então, delta vai ser, no lugar do b, 30. Como é b², 30². Menos 4 vezes a, que é menos 3. Como a é negativo, precisa colocar o parênteses para separar o vezes do menos, tá? Vezes c, que é menos 79. Também precisa do parênteses. E aí, dúvidas? Não tendo dúvidas, vamos prosseguir. 30², 30² é 30 vezes 30, dá 900. Agora, a gente faz essas multiplicações. Menos por menos dá mais. E mais por menos dá menos. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 79. 948. 948. Fácil, né? Agora, a gente pode concluir que delta é menos 48. Beleza? Então, sabendo que delta é menos 48, a gente substitui aqui. Lembrando que esse menos é da fórmula. Em seguida, vem o valor de delta, que é menos 48. Precisa do parênteses para separar o menos da fórmula do menos, que é o valor de delta. E embaixo, 4 vezes a. Qual é o valor de a mesmo? Menos 3. 4 vezes menos 3. Então, o y do vértice vai ser menos por menos mais, fica 48. 4 vezes menos 3, menos 12. Ok? Fazendo a divisão. 48 dividido por 12 dá 4. E mais por menos dá menos. Então, o y do vértice é menos 4. E aí, alguma dúvida? Se tiver dúvida, se posta nos comentários. Se você ficou até o finalzinho do vídeo, olha só que surpresa que guardei para vocês. Então, olha só que massa. Como a função inicial estava escrita na forma canônica, olha como é importante escrever a função quadrática na forma canônica. A gente não precisaria ter feito todos esses cálculos para descobrir x do vértice e y do vértice. Bastava a gente interpretar a forma canônica. Entendendo que x do vértice é o valor que torna isso aqui igual a zero, ou seja, 5, tá? Já que 5 menos 5 dá zero. Você pode pensar também que é o oposto desse aqui, tá? Se aqui é menos 5, aqui é 5. Se aqui fosse mais 5, aqui seria menos 5. Então, x do vértice é 5. Confere, ó. x do vértice é 5. E o y do vértice é menos 4. Olha aqui o y do vértice. Escrito na forma canônica, ele fica evidente sem precisar calcular isso. Beleza? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvidas, até a nossa próxima aula.